Nas nuvens fendei, seus lábios beijei, enfim me entreguei, agora sou louco por ti. Nas nuvens fendei, seus lábios beijei, enfim me entreguei, agora sou louco por ti. Vou vagar e volta a voa, vai ver meu amor, além do horizonte ecoa, meu grito de dor. Vou vagar e volta a voa, vai ver meu amor, além do horizonte ecoa, meu grito de dor. Um homem não resiste, uma linda mulher, louco estou louco por ti. Arte, dói, maltrato essa minha paixão. O meu coração não suporta o amor assim. O meu coração não suporta o amor assim. Nas nuvens fendei, seus lábios beijei, enfim me entreguei, agora sou louco por ti. Nas nuvens fendei, seus lábios beijei, enfim me entreguei, agora sou louco por ti. Vou vagar e volta a voa, vai ver meu amor, além do horizonte ecoa, meu grito de dor. Vou vagar e volta a voa, vai ver meu amor. A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou e eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser, prefiro ficar só. Do que sofrer junto a você, se já não dá mais, não vamos brigar. A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou e eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser, prefiro ficar só. Sábado eu vou, vou cantar no beiradão. Na pausa do barbudo vai ser grande a emoção. Na porta da ilha ou no bar do sarneiro, de um lado ou do outro. Eu gosto de vocês, vou voltar. Vou cantar em Monte Dourado ou no Laranjal do Jari. Vou cantar em Monte Dourado ou no Laranjal do Jari. Sábado eu vou, vou cantar no beiradão. Na pausa do barbudo vai ser grande a emoção. Sábado eu vou, vou cantar no beiradão. Na pausa do barbudo vai ser grande a emoção. Na porta da ilha ou no bar do sarneiro, de um lado ou do outro. Eu gosto de vocês, vou voltar. Vou cantar em Monte Dourado ou no Laranjal do Jari. Vou cantar em Monte Dourado ou no Laranjal do Jari. Vou cantar em Monte Dourado ou no Laranjal do Jari. Vou cantar em Monte Dourado ou no Laranjal do Jari. Vou cantar em Monte Dourado ou no Laranjal do Jari. Vou cantar em Monte Dourado ou no Laranjal do Jari. Vá tão gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo, me senti tão envolvente. No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer Amor contigo 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 Bato um gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Acorda te ver sorrindo Dizendo que me ama É legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer É legal demais fazer Amor contigo Amor contigo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto